A cada passo, em cada frase, em cada música, em cada gesto, quero te adorar Senhor, eu quero te agradar Deus, diga comigo A cada passo que eu dou, em cada frase que eu falar, em cada música cantada, quero te agradar Quero te agradar, quero te agradar, Senhor, a cada passo que eu dou, em cada frase que eu falar, em cada música, Senhor Diga, quero te agradar, quero te agradar, quero te agradar, quero te agradar, Senhor Pega as suas mãos a Ele, diga Meu amor, meu tudo, te adorar é o meu prazer Meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver Tu é minha cor de Senhor Ele é a essência Ele é tudo, é tudo A ação da nossa vida Oh, Tu és Cante comigo, querido, diga A cada passo, em cada frase que eu falar, em cada música, em cada música cantada, quero te agradar, 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 Te agradar, Senhor, Senhor, meu amor, meu tudo, te agradar, meu amor, meu tudo, te agradar, é o meu prazer Meu Senhor, meu dono A essência, meu amor, meu tudo Meu amor, meu tudo Te adorar é o meu prazer Meu Senhor, meu dono A essência que me faz Diga, só Tu és Só Tu és A minha canção Diga, só Tu és Só Tu és Diga, a minha canção Só Tu és A minha canção Só Tu és A minha canção Só Tu és A minha canção Tu és a minha canção Te adorar é o meu prazer Meu Senhor, meu dono A essência que me faz Meu amor, meu tudo Te adorar é o meu prazer Meu Senhor, meu dono A essência que me faz viver Oh, agora a mão em Dele Yeah Sim, Senhor Eu Te amo Oh, Tu és A minha fonte A minha essência Vem de Ti, Senhor E como eu Te amo Senhor Como eu Te amo Senhor Amém Amém Amém